Fala investidores, tudo bem com você? Aqui é o Jimmy e a gente está em mais um Jimmy Cash. Esse é o quinto episódio da segunda temporada. Hoje estamos aqui eu, estamos o Tomás e o nosso convidado hoje, o convidado especial, o Alexandre Brito. Veio diretamente de Recife, certo? Recife. Eu sempre... Pessoal, eu nunca fui para o Nordeste. Então eu erro as capitais, eu erro os nomes. Como eu nunca fui lá, não associa a minha cabeça entrando em uma caixinha genérica, sabe? É porque eu não conheço, eu preciso conhecer. É uma ignorância da minha parte. Super convidado. Aê, pô. Vamos lá conhecer. Para quem ainda não conhece, o Alexandre Brito é sócio gestor da Finacapa Investimentos, formado em administração pela Universidade de Pernambuco, postulado certificado como gestor de recursos pela CVM, Ambime e certificação CFP. A Finacapa, para quem não sabe, pessoal, é uma gestora de recursos de Recife, que existe desde 97 e multiplicou o dinheiro dos seus investidores em 55 vezes. Alexandre, seja muito bem-vindo. Bom, prazer, Jimmy, prazer, Tomás, Tomé, desculpem. A gente está aqui conversando com vocês. Boa. Boa, muito boa. Alexandre, conta um pouquinho para a gente da história de vocês. Eu sei que a sua história e da Finacapa não necessariamente são coisas iguais, mas em algum momento se unem aí. Isso. Conta um pouquinho a história para a gente da Finacapa. Como que é essa gestora? A gente que está muito aqui, faria lima, esse tipo de coisa, a gente fica alheio às empresas que estão de fora. Fala um pouquinho para a gente da Finacapa, por favor. Não, vamos. Até a história da Finacapa é interessante porque conta também muito da história e da evolução do próprio mercado financeiro no Brasil. Como você falou, a Finacapa começou há muito tempo, passou por várias fases desse mercado. Mas praticamente a Finacapa nasceu em 97. O CNPJ foi criado em 96, mas em 97 foi quando veio a chancela da CVM, o ato declaratório que autorizou a Finacapa a ser uma gestora de recursos. A história da Finacapa tem muito a ver com a história de um banco que tinha origem pernambucana, do nosso estado, mas que era um banco que tinha atuação nacional, que era o Banco Banorte. Assim como você tinha um banco econômico na Bahia, você tinha o Banorte em Pernambuco, mas um banco que dominava bem a Praça do Nordeste e, de novo, tinha atuação no Brasil inteiro. Era um banco que era muito forte na parte de lastro de crédito imobiliário, cresceu bastante nesse segmento. Depois do Plano Real de 94, todo o sistema financeiro do Brasil passou por um período de muita fragilidade. Muitos bancos que tinham seus balanços ali mascarados na época da hiperinflação e de taxa de juros absurdas acabaram, de certa forma, ocultando a realidade do ativo e passivo ali do banco. E o Banorte não foi diferente, tanto que, se a gente lembrar, antes até do Banorte, a gente teve dois grandes casos de quebra de bancos, que foi o Banco Econômico, na Bahia, que era um banco da família Calmon de Sá também muito forte, e o Banco Nacional que patrocinava a Ayrton Senna, herói nacional, que a gente tem aqui a capinha dele aqui. Eu sou fã. Pois é. Então, imagine para o brasileiro, a comoção do brasileiro, você ter o banco que patrocinava a Ayrton Senna quebrar. Então, teve realmente uma corrida, mais ou menos parecida com o que a gente está vendo lá nos Estados Unidos, com o SB Bank, uma corrida para os bancos de enxugamento de liquidez. Então, realmente, o sistema financeiro passou por esse período de fragilidade. Naquela época, o Banco Central era comandado por Gustavo Loyola. Ele instituía um programa chamado PROER, que era justamente o Programa de Estabilização do Sistema Financeiro. E, praticamente, o PROER promoveu a fusão de vários bancos. Uma dessas fusões foi justamente o Banorte, que fez uma fusão com o Banco Bandeirantes de Minas, da família do pessoal do Faria, que depois veio o Banco Real com a Luiz Faria. E aí o Banorte foi incorporado. Quando teve a incorporação do Banorte, a massa falida, especificamente do Banorte, só foi concluída, acho que ano passado. A própria massa falida do Banco Econômico foi há pouquíssimo tempo também, que o BTG também acabou comprando a carteira. Então, quando teve essa incorporação pelo Banco Bandeirantes, a corretora do Banorte, que ficava em Recife, ela, historicamente, tinha uma atuação muito forte para os investidores pernambucanos que operavam em Bolsa. Isso era quase uma comunidade dos investidores tradicionais de Bolsa no nosso estado. E tinha uma mesa muito atuante, tinham vários operadores. Naquela época não tinha o Homebroker, então o camarada operava pela mesma corretora. Ligava. E tinha lá os pitches, enfim. Quando teve a incorporação, alguns executivos do Banorte, que estavam aqui em São Paulo, que tocavam a corretora, que ficavam em Recife, eles negociaram com o Bandeirantes para incorporar a corretora. Ia ser aberta uma nova empresa, ia manter a estrutura física da corretora em Recife, incorporar os funcionários também e operar via o banco que estava assumindo. E aí, para o Bandeirantes fez total sentido, porque não era o banco que tinha atuação na nossa região. Então, para eles faziam total sentido esse movimento. E aí foi o que aconteceu. Os executivos do Banorte saíram da estrutura, montaram a Finacap e praticamente foi a continuação da corretora do Banorte. Quando a Finacap nasceu, praticamente a gente tinha duas atuações. Uma mesa de ações, que operava, era essa mesa histórica do Banorte, e uma estrutura de carteiras administradas de ações, que é o que diferencia um pouco a nossa história de outras gestoras. Normalmente as gestoras... A Finacap foi a décima gestora que nasceu no Brasil inteiro. Nesse período aí de... Praticamente essa atividade só começou a surgir depois de 1994, o Plano Real, que foi quando o pessoal saiu do banco e montava suas praças, suas estruturas. Normalmente as estruturas montavam um fundo e distribuíam o fundo. Talvez por a gente não ter acesso a uma estrutura de distribuição, a estrutura de instituição financeira que constituísse esses condomínios, o caminho da gente foi ter essa mesa de ações, fazer carteiras individuais de ações, carteiras administradas de ações para esses investidores de uma renda, de patrimônio maior, e clubes de investimento, que na época a Bovespa estimulava bastante. Um desses clubes era um clube que a gente operava como se fosse um fundo, que era um clube mais varejo, muitas pessoas tinham suas cotas lá, etc. E aí, por conta disso, a gente tem essa cota desse clube de ações desde 1997, que virou um fundo em 2008 e foi incorporado por outro fundo que é hoje onde a gente concentra a gestão da gente no FIA, no fundo de ações. Por isso a gente tem esse histórico aí de 1997 até hoje. Bacana, hein? Caraca, que legal. E a gente não faz ideia. Exatamente. Eu estava conversando com ele sobre isso. A gente não tem noção do que existe. Aí ele falou, pô, vocês são de Recife. Caraca, como é que é trabalhar com isso em Recife? A gente fica numa bolha, para quem não sabe, a nossa audiência tem gente do Brasil inteiro, tem gente até fora do Brasil, mas a gente está aqui, fica trabalhando, igual o nosso escritório, até agora o nosso escritório é fora da Faria Lima, mas até pouco tempo atrás a gente estava na Faria Lima e é meio que uma panelinha, todo mundo pensando igual, todo mundo numa mesma vibe, numa mesma filosofia, conhece sempre os mesmos. Enquanto o Brasil é enorme e a gente ignora a existência de gente bem-sucedida fora daqui, o desempenho de vocês, a rentabilidade aqui foi numa média de 17% a 18% ao ano, enquanto a bolsa deu 10%. Perfeito, exatamente. Olha que fantástico. E isso deveria ser mais explícito, a gente devia ter mais acesso a isso. Todo mundo fica vangloriando alguns gestores aqui que não conseguiram performar tão bem, enquanto vocês estão lá com um histórico fantástico e não tem tanto espaço, não chega na gente aqui a informação tão fácil assim. Acho muito legal. Apesar de até, eu até comentei que vocês têm um escritório aqui em São Paulo. Sim. Imagino que vocês tenham clientes pela região aqui também de São Paulo. Tem. Mas, cara, eu fico muito feliz de ver vocês aqui, de você estar aqui, trazer todo esse conhecimento que a gente nem sabe que existe. Eu até, uma coisa que eu adoro o Brasil por causa disso, quantas horas de voo daqui em Recife, São Paulo? Três horas, três horas e meia. Quase quatro horas de viagem. O Brasil é muito grande, tem muita oportunidade. Então, tem espaço para todo mundo. O mercado de capitais não para de crescer. Eu acho que é, até fala assim, nossa principal função é o educacional, ensinar as pessoas a investir, a ter um melhor rendimento, crescer os seus investimentos, ver isso como uma forma de aposentadoria, uma vez que o Estado não vai dar isso para você. Então, a gente vem batendo forte nessa tecla. Acho que o brasileiro está aprendendo, aprendendo até de forma, dando cabeçada na parede, porque você vê chuvas e chuvas de pirâmides por aí. E é bem legal ver um trabalho sério do Nordeste aqui, trazendo você aqui como representante. Fico bem feliz mesmo. Acho muito legal. Eu acho legal também. Alexandre, fala um pouquinho para a gente. Na hora que ele foi que é de 97, antes aqui, eu olhei para a cara dele e falei, ah, para, pelo amor de Deus. Eu realmente estou muito acabado. O cara é gestor desde 97, está aqui desse jeito. Pô, não, não, eu não sou gestor desde 97. Fala um pouquinho da sua jornada, como que você se tornou gestor. Eu sei que tem muita gente que acompanha a gente que acha legal esse mercado, que faz parte, ou começou como assessor, ou está em um back office de uma corretora e quer conseguir ficar bem sucedido na área. como é que foi a sua jornada? Legal, eu vou até contar um pouco e aí vou casando também como é que foi essa evolução desse modelo da história da Finacap. Como você falou, eu me formei em administração de empresas pela nossa Universidade Estadual de Pernambuco, UPE, e eu sempre quis entrar no mercado. Por coincidência, meu pai, ele trabalhou também no Banorte. O Banorte, na nossa praça, era realmente uma empresa de... Referência. Referência, vanguarda tecnológica, só para você ter uma ideia, Recife tem uma praça de um polo digital muito forte, chamado Porto Digital. Grandes empresas, inclusive incubadas, receberam volumes absurdos de Venture Capital, etc. Tem realmente uma praça muito forte, inclusive empresas que de lá se desenvolveram e vieram para cá. Eu li bastante sobre isso, o Vale do Silício Brasileiro ali em Recife, bem interessante, assim, um polo tecnológico bem legal de startups, inovações, até concorre um pouco com Minas também, que tem ali o Vale de São Pedro, que eles chamam, e aí fica meio que essa rixa, assim, de startups inovadoras em Minas e Recife. São polos bem interessantes. É isso aí, perfeito. E o engraçado é o seguinte, muito desse polo, o embrião desse polo foi o time de tecnologia do Banorte, que quando saiu começou a estruturar. Então, muitas das empresas lá, há décadas que existem, foram profissionais do Banorte, tecnologia que saíram e começaram a montar esse ecossistema de tecnologia, porque o Banorte, ele realmente era um banco de vanguarda tecnológica muito grande. Meu pai foi uma das pessoas que pela primeira vez foi testar pelo banco você compensar um cheque fora da sua agência, que na época era uma evolução absurda. meu pai foi lá para, acho que foi parar ou foi para o Piauí para compensar um cheque em uma agência. Eu lembro disso, eu ficava indignado. Eu falava assim, meu, como assim eu não posso ir no meu banco pegar o, sabe? Tinha que ir no banco do cara para pegar, entendeu? É o cheque do Banco do Brasil, você tem que pegar o dinheiro no banco do Brasil. Ainda bem que eu não sou dessa época. Era mó chato isso, mano. E outra coisa, você vê, a IBM quando ela foi para Recife, na época a IBM, até hoje realmente tem empresa de referência, a IBM ela foi única e exclusivamente para atender a demanda tecnológica do Banorte. Caraca. Que legal. Bem, eu me desviei um pouco do assunto, mas a ideia era para falar assim, meu pai trabalhou no Banorte, e o Banorte de novo era realmente uma instituição super vanguardista, não somente tecnológica, mas também de governança, formação de time, enfim. E aí meu pai foi uma das pessoas que teve o Banorte. Então, desde casa eu sempre ouvi muito as histórias do mercado financeiro. Meu pai foi camarada de agência, na época que gerente de agência tinha um respaldo um pouco maior, tinha um pouco mais de discricionalidade, etc. Então eu cresci ouvindo muitas histórias do mercado e sempre me brilhou muito os olhos entrar no mercado em algum momento. Naturalmente o mercado financeiro de Recife é muito pequeno, se desenvolveu muito, como a gente estava falando aqui antes, mas ainda comparado aqui com Rio e São Paulo não tem tantas oportunidades ou tantas empresas para isso. Mas eu sempre fui trilhando minha carreira para isso. Então, praticamente minha carreira no mercado começou em 2013, 2014, quando eu entrei em uma boutique de M&A lá de Recife. Então, passei cinco anos, tive esse background aí de M&A, eu acho que em termos de qualidade técnica foi super interessante. Explica para a audiência o que é M&A. M&A é... Fusões, compras, né? Merge and acquisition. Perfeito. A turma do mercado adora botar uma sigla e um nome em inglês. Então, é praticamente assessoria para empresas que passam por fusões e aquisições. Então, a gente assessorou muitas empresas, tanto em fusões com outras empresas, quanto em vendas e participações, captações de recursos de investidor financeiro. Então, a gente atuava como assessor financeiro dessas negociações. Então, a gente estruturava a avaliação econômico-financeira da empresa, o value-eixo, ajudava nas negociações, enfim, o economics daquilo, o fundamento econômico da empresa, enfim. Então, a gente teve essa experiência, eu tive essa experiência com o M&A e desde lá eu tinha a expectativa de ir realmente para o mercado financeiro, especialmente para uma gestura. Lá na nossa praça, a Finacap, como a gente comentou, foi a primeira gestora do Norte e Nordeste, uma das dez primeiras do Brasil. E aí eu estudei para o CGA, tirei o CGA e aí fui falar com o pessoal da Finacap, bati lá na porta, conversei com o pessoal e a Finacap foi fundada por um ex-executivo do Banco Banorte e um investidor de longos anos. Eu brinco que é como se fosse o Luiz Barsi lá de Recife. Então, eles têm um Barsi em Recife. Têm um Barsi em Recife. O nome dele é Samuel Emery. Samuel Emery, ele é médico de formação, mas acabou virando investidor de ações por acaso, mas se especializou naquilo, realmente se tornou um camarada desde que investe em Bolsa, desde 1980. Então, é aquele camarada que lê balanço, vê mútuo de empresa. Vou até anotar aqui o nome dele. Como é que a gente traz ele aqui? Não, com certeza, vai ser um prazer. E Samuel Emery, inclusive, ficou muito conhecido na época dos eventos da Expo Money. Teve um pessoal que escreveu um livro de grandes investidores de ações no Brasil e ele era um dessas figuras, o único do Nordeste, o sábio, o histórico do Capibaribe. E aí, Samuel Emery é um dos sócios até hoje da Finacap, ele era justamente essa pessoa que ficava mais cuidando das carteiras de ações e da parte mais técnica, mais específica do negócio, de renda variável. E aí, esses dois sócios, eles começaram, a partir de 2016, a promover um programa de sucessão na empresa. Realmente, instituíam um partnership, era praticamente eles dois e queriam começar a renovar a liderança da empresa. Nesse processo, em 2016, entrou o Luiz Fernando, que hoje é o principal executivo da empresa e diretor de investimento, que é também um profissional qualificadíssimo, foi o primeiro CFA fora de Rio e São Paulo. Foi o Luiz Fernando em 2003, 2005. Realmente, há bastante tempo. Para quem não sabe, CFA é aquela certificação ferrada, que demora, são três etapas, é tudo em inglês. Seria o CGA Internacional. Internacional. Bacana. É bem difícil de tirar, viu? É, eu lembro que eu trabalhava no Banco do Brasil quando uma galera tirou, o presidente do banco foi na agência dos caras, onde os caras trabalhavam, para dar parabéns. E o presidente do banco ficava lá em Brasília e tal, para ele se deslocar, para dar parabéns para alguém. E isso era uma grande honraria. Se você quer ser um gestor, um cara importante no mercado financeiro, essa é a certificação. Você pode tirar outras mais simples primeiro. Mas se você tirar essa, você está de parabéns. Você consegue emprego no mundo inteiro. No mundo inteiro, é verdade. Pode trabalhar no Credo Suíço. Estou brincando. É possível, é bem mais fácil você ser contratado. Deu ruim no Credo. Ah, é verdade. Já esqueceu. E aí, Luiz começou a ser a liderança que ia trazer essa renovação da empresa. os sócios já tinham os seus 60, 70 anos, Luiz estava na faixa de 40, quase 50, então ele ia ser essa pessoa que renovaria. Foi aí que, adiantando um pouquinho a história, que era onde eu estava, em 2018, eu bati na porta dos camaradas e disse, ó, tem um espaço aí, eu estou com o CGA, tenho esse background e tal, e não, venha para cá e a gente começa a estruturar o negócio. Então, entrei lá, comecei como analista e a gente foi construindo a carreira. O embrião da nossa partnership começou a ser instituído em 2020, que foi quando eu e outros sócios entramos na partnership, como junior partners, sócios pequenos, mas foi quando realmente começou a instituir isso aí. Pouco tempo depois, eu tirei o CFP e passei a ser responsável dentro da empresa pela área de wealth management. A gente estava até falando isso antes, hoje a gente tem uma operação que a gente chama de asset management, que é a operação que a gente faz gestão de fundos para o investidor geral, então nós temos um fundo de ações com 250 milhões, que aí esse fundo tem captação, é distribuído no BTG, é distribuído na Graide, em várias casas. Então se a pessoa da audiência, o investidor que está assistindo a gente, se ele quiser, esse é um fundo que qualquer um consegue ter acesso. Qualquer um. Tem o mínimo ou não? Mil reais é o mínimo. É um fundo de ações. Mas claro, quem tiver apetite e a gente acho que em algum momento falar do mercado, eu acho que é uma oportunidade fantástica. O melhor é que você virou partner no meio da pandemia, a Bolsa bateu 60 mil pontos e você fala, agora assume aí. Agora é com você. Boa. Então a gente tem essa parte da ASEC, aí tem um fundo de ações, temos um fundo de previdência com a Icatu, na verdade foi o primeiro fundo de previdência da Icatu com gestor também fora de São Paulo. A gente em algumas partes foi realmente bem vanguardista em alguns mercados, esse é um mercado que a gente aposta muito de previdência privada. A gente sabe, tem um trilhão de reais. Tirando a poupança, ali é o mercado. Pois é, tirando a poupança é o mercado, exatamente, previdência privada. E temos um fundo multimercado, que praticamente é um fundo que a gente toca no Wealth, que é como se fosse uma carteira, um perfil moderado, uma volada de 3 a 6, 3 a 5, bate lá 120, 130 do DI, tem oscilação porque tem curva de juros, mas é um fundo mais moderado. E tem a área de Wealth, que é onde a gente toca as carteiras administradas, os fundos exclusivos e serviço de consolidação, de consultoria patrimonial, planejamento patrimonial para as famílias. Na Asset, a gente tem em torno de uns 400 milhões, na Wealth em torno de 900 milhões. A casa tem 1.3 bi em números gerais de ativos sob gestão. Bacana. E a maioria dos clientes ficam na região do Nordeste. O da Wealth é 100% Nordeste. Bacana. 100% Nordeste. Na Asset, o FIA especificamente, esse fundo de ações tem 250 milhões, hoje em torno de 50%, 60% já é fora do Nordeste. Entendi. São muitos investidores institucionais, distribuição, etc. O fundo de previdência, a gente não tem muita informação porque para a gente o cliente é a seguradora, que é a Icatu. E a Icatu é que sabe lá quem são os participantes dos planos de previdência. Mas pelo que a gente fala com o pessoal e pelo que a gente sente, realmente tem distribuição no Brasil inteiro. Qualquer corretor do Icatu de todo o Brasil e também pelas plataformas, BTG, etc. Conseguem comprar o fundo de previdência. Muito bacana, hein? É legal. Esses produtos são distribuídos de maneira... Hoje as plataformas, a própria pessoa, ela vê lá, gostei da performance, olha lá o histórico, vejo mais ou menos o resumo da estratégia. A pessoa, ela não importa de onde vem, diferente do Wealth. O Wealth é relacionamento, geralmente famílias, que aí precisam ter o patrimônio administrado. Então, por isso, acaba que acho que deve ser concentrado no Nordeste. O restante, o cara está lá, eu estou aqui, poxa, gostei, vou investir em vocês. Nem sabe que a Finacap é do Nordeste, sabe nada, ele só olha a rentabilidade, filtra no aplicativo, fala assim, pô, esses caras estão mandando bem. Vamos botar uma graninha aqui. Legal. É bem isso aí, é bem isso aí. É assim, a gente também saiu em vários rankings, muitas pessoas são caros, isso aí ajudou bastante. A gente não tem tido ainda muito acesso via plataforma, o cliente self-service que vai lá e compra, existe, mas do volume ainda é pouco. A gente tem muito mais de ter profissionais, pessoas que distribuem e a gente preza muito por isso, está muito junto dos distribuidores. Talvez até por isso foi o que permitiu a gente passar por tantas crises. Lembra lá que a Finacap começou em 97, então passou. De 97 até 2002, foi quando o Lula assumiu, foi crise atrás de crise. Depois de Lula, depois teve o... 2008. 2008, a grande crise financeira, teve a crise na Europa, teve a Dilma, depois de Wesley Day, greve dos caminhoneiros e assim, Covid no meio, então a gente passou por muita crise. E uma das coisas que a gente atribui é ter esse alinhamento com os nossos investidores. Então, a gente é muito transparente na nossa relação, a gente chega muito junto dos clientes e dos distribuidores que é quem estão na ponta com os investidores, então a gente sempre gosta de ter essa relação muito saudável. Até por isso a gente assim, a gente não foi um asset que saiu de zero a um bilhão em 12 meses, foi crescendo ao longo de muito tempo. Nos últimos anos tomou uma extração, mas isso foi mais paulatino, mas sempre muito sólido nesses crescimentos. A gente é um pouco mais pé no chão do que mais aventureiro. Nesse fundo de investimento, qual que é a estratégia que vocês usam? Uma estratégia de longo prazo, de curto? Você consegue compartilhar com a gente um pouco desse racional que vocês usam? Os nossos clientes, nossos seguidores adoram esse vamos estudar o que ele faz. É skin the game, estratégia, porque o nosso público é bem isso. Os caras estão operando e gostam de entender o racional do cara que mexe lá e ver o que ele pensa para ele ter resultado. Vocês fizeram 55 vezes o investimento, multiplicou em 55 vezes o capital do investidor, teve uma rentabilidade média bem acima do mercado. Qual que é o segredo? Tem um norte geral? Vamos, até falando do skin the game que você tocou é um ponto importante também. Desse volume que a gente tem sob gestão, praticamente é em torno de 20%. É oriundo de sócios e de PJs dos sócios que são aplicados nesses mesmos produtos. Então, por exemplo, na minha carteira da física eu tenho três produtos. O Finacap, Mauri, Estado e FIA, que é esse fundo de ações que eu comentei de 250 milhões, o fundo de previdência com a Ecatu e o fundo multimercado, que são nossos três produtos da Asset. Seu dinheiro está lá? Meu dinheiro só está nesses três produtos. E todos o time que faz a gestão de Luiz, Bruno, que é outro sócio da gente, Felipe, que também é outro sócio nosso, estão dentro desses produtos. Então, a gente tem muito esse skin the game. O fundo de ações é um fundo long-only, ou seja, é só comprado, a gente não opera vendido. É um fundo de valor, de velho investido. Então, a gente segue essa filosofia desde 97. Então, a gente é muito de olhar múltiplo de empresa, gosta de comprar empresa mais barata. Naturalmente, se for mais barato e tiver muita qualidade, que é muito o que a gente vê hoje, as empresas mais baratas da bolsa são as Blue Chips. Então, boa parte da carteira do fundo hoje é muito isso. É Eletrobras, é Vale, tem ainda um pouco de Petrobras, Banco Itaú, Suzano, Gerdau. Então, tem realmente uma carteira de grandes empresas, excelentes empresas. Que estão baratas, né? Que estão super baratas e tem um fluxo de pagamento de dividendos fantástico. Então, a gente tem muito essa filosofia da mesma história de Barsi, que foi lá do Samuel Eimer e a gente segue muito essa cabeça. O fundo opera nessa circunstância. Hoje, ele tem uma diversificação bem importante. A maior exposição tem, acho que, 13% do fundo, que é Vale. O maior setor, que seria o de energia elétrica, vai ter aí seus 18%. se você aglutinar todas as empresas desse setor, então, o fundo hoje tem uma diversificação muito importante. A maior aposta realmente está no setor de commodities, que aí entraria Petrobras, Vale, Metalúrgica, Gerdau, Suzano, não são as principais. Essas aí são em torno de uns 40% do fundo. Mas tem outra exposição importante em utilities, então, energia elétrica, concessão pública, etc. A gente tem uma participação importante. E o restante, outra parte são de bancos, a gente tem uma exposição em Itaú, que Samuel Eimer e aí é outro asterista. Samuel Eimer teve uma época que ele foi, que foi até um dos fatos dele ter sido dessas pessoas que escreveu o livro, Ele foi um dos maiores acionistas individuais de Itaú do estado de Pernambuco. Cara, legal. E aí, por isso, o RI do Itaú conheceu o Samuel, gostou da história dele e daí que veio a... Então, a gente tem essa participação Itaú histórica. E aí, fora isso, tem a parte mais de consumo, que são atrelas ao ciclo doméstico. Então, construção civil, empresa de varejo. Durante muitos anos, a gente sempre gostou de lojas Renner, mas nunca entramos na empresa e perdemos praticamente todo o rali que ela teve histórico. Começamos a comprar há pouco tempo depois de toda essa queda negociando. Está muito barato a loja Renner, não é? Acho que a última vez que eu vi, estava o quê? Dez vezes, onze vezes o PL, preço sobre lucro. Comparado com o histórico dela, não é? Então... Cito ela recente, não é? Eu lembro que você deu uma... E uma empresa de qualidade, não é? O varejo passa realmente um período de dificuldade, taxa de juros alta, demanda caindo. Então, isso tudo sofre, não é? Tua desconfiança generalizada com as empresas de varejo por conta do caso americano, isso aí não podemos dizer que não acontecesse. mais uma empresa de super qualidade, que passou por vários períodos de crise, vários ciclos de crédito, que naturalmente o varejo é muito elástico os ciclos de crédito. Então... Está lá, não é? E sempre está lá. E sempre está lá. Naturalmente... E a contabilidade das lojas Renner é... É bonita. A margem é boa, isso é estranho para a empresa de varejo. Lucro é crescente, lucro constante, você não vê prejuízo. Verdade. Foi um crescimento fantástico. Então, assim, para a empresa ter números tão redondos, ela tem que ser muito bem administrada. E agora ela saiu aí de... Não lembro as cotações de cabeça. Depois tem até... A gente não está ao vivo, senão a gente pediria para o pessoal olhar aí para a gente. Mas, sei lá, vou chutar alguma coisa. Saiu, sei lá, de 35 para... Vou puxar aqui. para 11, 12, 12, não sei, uma coisa assim. Caiu muito. Eu não sei qual. Vou puxar para você aqui, loja Renner. Caiu muito. O mercado está ao vivo, é que a gente está gravando. O mercado está rolando. É isso aí. Perdão, continue. Realmente caiu um absurdo. Então, assim, a gente tem visto muitas empresas de qualidade negociando a preço histórico. O múltiplo da Bolsa hoje é o múltiplo mais barato desde o plano real. Então, realmente, o mercado está em uma oportunidade absurda. É lógico. E é a cabeça da gente. A gente é investidor de longo prazo. Então, a gente é muito buy and hold. A gente compra agora para segurar durante muitos anos. a gente realmente pensa no desempenho lá na frente. A gente não é tentar fazer timing, nem tentar fazer muito trading. Então, a gente é muito mais... Loja Renner está 15,21 hoje e esse ano, de janeiro até agora, ela caiu 25%. Em um ano, 12 meses, ela caiu 44%. Então, acho que, de repente, chegou num preço interessante. Uma empresa tão redonda. Caiu 44%. Então, vocês seguem nos seus fundos de investimento a mesma filosofia que o sócio lá... Samuel. O Samuel. Ele tinha... Ele seguia essa visão de longo prazo também. Ele sempre seguiu essa visão de longo prazo. Ele seguia essa visão antes de conhecer ou ler sobre o Warren Buffett. Antes de ser moda. Ele não conhecia... Veio da cabeça dele. Assim, ele percebeu que estudar balanço, entender a empresa, não mais aquele código de quatro números e uma letra e se sobe e desce ou se está vermelho ou se está verde, mas muito mais entender a empresa. Então, ele sempre foi muito... Para isso, naturalmente, ele teve que estudar bastante. Vamos lembrar, ele era médico. Por mais que teve hospital, teve o papel dele como empresário, vamos colocar assim, que ajudou a entender a economia, a empresa na ponta, ele teve que estudar a contabilidade, estudar como é que fazia uma avaliação financeira. então, mas... E aquela cabeça de longo prazo, um colecionador de ações, um camarada que ia comprando, ia comprando, ia comprando. Ele conta que essa posição de Itaú que ele tem, muito, foi muito porque durante muito tempo o Itaú, que era muito menor que o Bradesco, tinha um... Realmente era um banco muito pequeno na época, se tornou gigante depois da fusão com o Unibanco e pela competência da gestão do banco. Mas, durante muito tempo, Samuel comprava ações do Itaú, subsidiado pelo próprio Itaú com a taxinha de juros pequena, direto no balcão lá do banco, do caixa do banco, exatamente. Então, ele foi muito... Se todo brasileiro fizesse isso, né? Se eu te falar que tem uma série de pessoas que tem... Na época, eu trabalhei no escritório de advocacia, que eles conseguiam recuperar ações do Itaú de pessoas que tinham comprado, não sabiam o que tinham comprado, então, tipo, um avô comprou, o avô faleceu, e a ação não prescreve, fica na herança, não é igual, sei lá, pode ser que um contrato prescreva, mas a ação não, é patrimônio. Então, eu trabalhei no escritório onde o pessoal fazia isso, eles descobriam, às vezes, que a pessoa tinha 300 mil reais em ações do banco Itaú, que comprou, que o senhorzinho, o pai, o avô, comprou lá no balcão e ficou perdido, essas ações ficaram paradas lá e os filhos não ficaram sabendo, os herdeiros não ficaram sabendo, eles conseguiam essa informação e passavam para os herdeiros. É, você vê, hoje, realmente, a gente está vendo o CDI, quase 14%, e naturalmente, isso, para qualquer investidor, eu ia dizer que o brasileiro naturalmente é o investidor mais conservador e que gosta daquela psicológica, de 1% ao mês, vocês devem ouvir se der 1% ao mês, se der 1% ao mês, eu quero, enfim. Mas, e a gente já leu muitos artigos, com certeza vocês também, que muita gente escreve que a Bolsa não supera o CDI no longo prazo. E a gente já fez uns vídeos aí, não é, Jimmy? Jimmy já fez uns vídeos, já foi polêmico. E, realmente, assim, se você ver de 97 até hoje, tem o nosso desempenho, se for ver o da Bolsa, a Bolsa realmente abaixa o CDI. Mas a gente já escreveu um artigo, e o Jimmy deve ter tido muito essa cabeça também, de que, assim, se você for ver a composição de Bovespa durante muitos anos, era uma composição muito concentrada em poucos papéis, porque ela só valorizava o volume de negociação. Então, teve uma época que, por exemplo, na composição da Bolsa, a Eletrobras, que em termos de representação econômica, representava muito mais do que uma distribuidora de um Estado específico, que agora me esqueci qual, só que a distribuidora desse Estado, ela tinha muito mais do que a Eletrobras, que tinha uma representação econômica muito maior. Então, durante muito tempo, a Ibovespa só privilegiou o volume de negociação. O GX fazia parte do Ibovespa, uma empresa de PowerPoint, que não tinha receita, não tinha louco. Aliás, o filme é muito bom. Eu não assisti. Não assistiu? Já viu o filme, não? Eu vi uma parte. O filme do Ike Batista? Eu vi uma parte. É legal o filme, vale a pena. Fala bem do livro também, porque o livro é ótimo. O filme é meio caricato, mas é legal, tipo, vale a pena. Mas eu fiz um vídeo e bati um pouco nisso, que o Ibovespa sempre foi um índice muito ruim. Não se compara com os índices americanos, por exemplo. Que representa realmente o mercado. O mercado, exatamente. E assim, a gente escreveu alguns artigos justamente sobre isso, nem considerando o nosso desempenho, porque o nosso desempenho, como eu comentei, a gente bate o CDI, em larga escala. Mas, se você considerar minimamente um índice proxy do mercado que seja rebalanceado e que represente o desempenho da bolsa, você vê que ele, inclusive, chega muito próximo do desempenho da gente. e é o que eu ia falar aqui. A gente, lá na Finacap, conheci vários investidores que eram também nessa comunidade, junto com o Samuel, que são clientes dele de muitos anos. Aqueles investidores que investem em ações desde 1980, 1990, e você vê que realmente tem casos lá que eram investidores que eram classe C, classe D, investidores humildes, simples, mas que tinham a cabeça de poupar e de investir e constantemente investir em bolsa e reaplicar os dividendos. E aí, isso gerou um fator que se tornaram milionários. Hoje, vivem de dividendos. Então, a gente vê muito isso, muitas histórias reais desses investidores. Isso é legal que vocês têm um histórico muito grande. Então, vocês conseguem já ver os frutos. Não existe o questionamento será que isso é real? Vocês têm lá dentro da casa pessoas que fizeram a trajetória que vocês pregam e estão colhendo os frutos. Exato. Então, isso é legal e a maior parte dos brasileiros não têm consciência disso. Eles ficam vendo. Hoje, está na moda falar que CDI é uma maravilha. E aí, essas mesmas pessoas que falam que CDI é uma maravilha, na hora que a bolsa estiver lá batendo, ter subido já 70% do que devia subir, eles vão estar falando que a bolsa é uma maravilha. Então, o brasileiro, se ele seguir essa ideia de que agora a renda fixa é boa e bolsa é bom só quando está no topo, ele vai comprar caro e vai vender barato e vai perder dinheiro. Verdade. E o Barsi fala, perda fixa. Ele fala de perda fixa. É legal, porque é bem agressivo. É bem agressivo. Se Samuel estivesse aqui, ele ia dizer que o patrimônio de Samuel é 100% ações. 100%. Mas não é o que a gente recomenda. Assim, Samuel, ele veio se doutrinando com isso durante muitos anos. Tem que ter muito estômago, né? E vocês, como gestores, vocês têm que fazer esse... Até hoje, saiu uma notícia que um fundo a chamar hectare fechou resgate. Você não pode ir lá e resgatar o seu dinheiro. É um fundo imobiliário? O que era isso aí? Eu acho que é um fundo imobiliário. É um fundo imobiliário. E aí você não pode resgatar o dinheiro. Imagina, o seu dinheiro está preso lá num fundo, entendeu? Porque eles tomaram um calote, etc. E por aí vai. Mas acho que um dos maiores desafios que vocês têm lá é essa administração, né? Até comentei que... Psicológico do cliente. Você virou sócio no meio de uma pandemia. Sim. Meu, bateu 60 mil pontos. Cara, teve ações perdendo 80% de um dia para a noite. Isso. E aí o seu desafio é, tipo, segura a onda, fica tranquilo. A gente já passou por crise de 2008, a gente já passou por... Tudo que possa imaginar, né? E fica tranquilo que o mercado vai voltar, o mercado vai voltar. Não tem fundamento. Isso aqui vai... Acho que esse desafio de administrar esse resgate e o psicológico do cliente, porque pode ter certeza que a bolsa caiu para caramba porque as pessoas começaram a vender. Sim. E desesperadas. Acho que a gente passou por dois secret breaks no meio dessa loucura toda. Eu acho até que o pior não foi esse ponto, né? Porque foi muito rápido. Foi muito rápido. É mais fácil você segurar essa pessoa nesse ponto do que hoje em dia. que subiu a taxa de juros. Eu vou até te perguntar se isso é realidade. Sim. Depois que a taxa de juros começou a subir, no meio de 2021, a bolsa começou a cair e desde então está lá namorando 100 mil pontos desde então. Faz dois anos aí. É uma rave dos 100 mil pontos. A gente fala que é festa dos 100 mil pontos, né? Cada vez que você baixa... É uma rave. Está lá e não sai nunca. Existe esse drama de você ter que orientar os clientes, acalmar eles? Porque eu acho que quando é um tempo rápido, pô, não, segura as pontas, aí passa o mês, a coisa já voltou um pouco, beleza. Agora, dois anos, porque a gente está vendo, eu acompanho muito o fluxo, né? Quem está comprando, quem está vendendo, a gente vê que a bolsa só está no patamar que está por causa dos estrangeiros, senão era para estar bem menos. Sim. E o brasileiro, ele está vendendo e vendendo o fundo de investimento, porque a gente vê os institucionais vendendo, que na realidade o institucional ele é só uma... é o reflexo do... O institucional é o fundo de investimento que está tendo pedido de resgate, como ele é fundo de ação, ele não tem o que fazer, ele tem que vender a posição para devolver o dinheiro para o acionista, para o investidor, né? Existe muito esse drama com vocês lá? Perfeito. A gente até, não sei se por a gente estar fora do eixo, não sei se por a gente ter um modelo, talvez por a gente não estar tanto na plataforma como boa parte da indústria, a gente nesse período teve captação líquida. A gente até, no mês de outubro, a gente foi o fundo de ações, o décimo no Brasil que mais captou, no mês de outubro. A indústria de fundo de ações, ano passado, acho que foi 80, 90 bilhões de resgate líquido. A gente teve captação líquida de algumas dezenas ou acho que uma centena de milhões. Então, a gente cresceu nesse período que foi ótimo. E vem muito desse, do que eu tinha comentado, da gente estar muito próximo dos distribuidores e dos investidores. A gente mostrar, esse é o momento da gente estar comprando bolsa, não é o momento da gente estar resgatando. Lógico que assim, quando você fala investimento de longo prazo, só que quando o camarada está há dois, três anos e não está tendo resultado, ele começa a se questionar. Mas a gente sempre tem que ter esse papel realmente de educar e de direcionar. Acho que isso passa muito pelo trabalho da gente de diversificar a carteira, diversificar a exposição a risco. Isso ajuda o investidor a conseguir carregar aquela posição para o longo prazo. Quando ele está all in naquele negócio, 100% naquilo, realmente fica muito mais suscetível e vai tomar decisões com muito mais base no estômago do que na cabeça. Então, a gente tem esse trabalho. Para a gente, a gente cresceu a captação, mas a gente viu sim que naturalmente foi mais difícil. Talvez poderia ter captado muito mais se fosse um mercado mais fluido, ou a gente tivesse um nível de incerteza menor. Mas realmente, isso aconteceu, isso foi uma realidade, a gente foi um ponto fora da curva da indústria, de ter tido essa captação no período que a indústria de uma forma já teve um resgate absurdo. E isso continuou nesse primeiro trimestre, acho que hoje saiu a reportagem, resgate de fundos, fundos multimercados, fundos de ações continuando um volume absurdo. E o que vem crescendo é CDBs, está com uma captação enorme, LCIs, LCAs, CRIs, CRAs. Então, hoje o recurso do brasileiro está indo realmente para isso aí. De novo, é natural quando você tem uma taxa de 14%, sem risco, em alguns casos com liquidez, com garantia. naturalmente o investidor é para essa linha. Mas o que a gente vê na nossa história é que esses períodos, que é quando ninguém quer saber da Bolsa ou quando se tornou realmente palavrão falar da Bolsa, é o melhor período, é uma das melhores janelas de entrada. Lógico, por longo prazo, pode ser que caia mais, pode ser que tenha mais crise, a gente não sabe, mas realmente é uma das principais janelas para a gente acumular patrimônio lá para frente. Legal. Vocês têm algum conjunto de múltiplos? O que vocês gostam mais de ver para avaliar uma ação? Legal. A gente sempre olha PL, preço-valor patrimonial, dividend yield, gostamos de ver o ROI da empresa, o retorno para acionista, o ROI, que é o retorno do capital investido. Vemos margem, vemos nível de endividamento, eu recomendo que muita gente sempre esteja vendo isso aí, dívida líquida sobre EBITDA, o quanto da dívida representa do patrimônio líquido contábil da empresa, quanto dessa dívida está no curto prazo, no longo prazo. Então, são indicadores importantes para mapear, a gente sempre tem essa disciplina de mapear. Mas, claro que tem um momento que você tem que fazer aquele trabalho de fazer o valuation do negócio, projetar o fluxo de caixa, trazer o valor presente, aquela parte um pouco mais técnica. Analisar balanço também é super importante, de vez ou outra você vai encontrar algumas inconsistências, então, de vez ou outra você vai talvez enxergar formas de fazer ajustes no balanço para ter um múltiplo diferente do que aquilo que está no balanço, então isso é um... Isso é legal, porque você é um cara de M&A, veio do mercado de M&A e eu acho que isso faz muito sentido na sua avaliação, para você até ter uma facilidade. Sim, foi um skill importante para a gente agregar no trabalho da gente. Legal. Esse trabalho que a gente teve de modelagem, e você fazer modelagem de empresa de capital fechado realmente é bem mais complexo do que em alguns casos de empresas de capital aberto, porque você tem acesso a muito mais informações, são empresas muito mais organizadas, isso realmente é um desafio. era, né? No caso de Vale, Vale segue muito a cotação do minério, vocês fazem avaliação dessa questão de ciclo de commodities, esse tipo de coisa? A gente costuma fazer assim, a gente não tem a mínima competência de dizer qual deve ser o preço do minério de ferro, o que normalmente a gente faz é usar um preço de equilíbrio, que geralmente a demanda, o ciclo da economia é esse, ela vai para uma super oferta ou para uma super demanda, e ela vai oscilando até chegar no longo prazo a um preço de equilíbrio. Então, a gente projeta a Vale a um preço de equilíbrio de minério de ferro, mas a gente usa uma ferramenta que é super interessante, especialmente para essas empresas de commodities, que a gente usa para todas, que é uma análise de sensibilidade. Então, frente que o câmbio, que é uma variável importante também para a Vale, ele varia em uma escala de alguns dólares, sei lá, desde R$5,50 até, vamos chutar, R$4,50, e o preço do minério de ferro em uma linha horizontal. Então, se o minério de ferro for para, sei lá, R$100 o barril, for para R$200, ou, desculpe, R$100 a tonelada ou R$200 a tonelada, pensei em petróleo. Petróleo. Mas aí você tem essa variável, ela ajuda você a identificar com base nas premissas, base que você tem de margem, de enividamento, de crescimento de receita e essas duas variáveis que vão condicionar o resultado do seu balanço, você tem a noção de mais ou menos qual o preço justo desde o pior cenário até o melhor cenário e você tenta enxergar o meio termo ali do que seria um valor justo numa condição equilibrada. Normalmente, a gente para a Comodos faz um pouco desse ajuste que realmente é uma variável importante e o mercado vai negociar muito com base nisso aí. Legal. Boa pergunta, porque eles estão com uma posição alta. É a maior posição individual. Essa é a maior posição. É a maior posição individual. Ela tem 13%. Mesmo a maior posição, a gente tem a disciplina de não ter mais do que 15% numa empresa. A gente sempre coloca esse limitador, mas hoje ela está ali nos seus 13%. Que legal. Então, vocês têm um modelo para avaliar se faz sentido. E hoje, Vale está interessante? Vale está super interessante. Vou abrir o gráfico aqui. Vale nos últimos 12 meses queda de 13%, mas é a queda de 2000, praticamente a queda de 2023, de janeiro até agora. Ela flutuou muito a cotação. Ela subiu muito, né? Ela chegou a 110, alguma coisa, 120, depois recolhou para quase 60, está em 76. Hoje ela está 76 e 82. Eu peguei uma, lembra que eu peguei, salvou minha carteira no ano passado? Eu peguei, peguei Vale, Brape, peguei uma... Eu acho que é uma bela compra. Quando a gente faz a análise de empresa, a gente segue aquela filosofia botanap, né? Então, a gente não... Normalmente o mercado é muito mais top-down. Ele desenha um cenário macro, identifica quais são os setores que devem sair bem, quais são as empresas que devem ser as principais ali. A gente parte mais do ativo. Então, a gente vê quais são os ativos que estão baratos no mercado e desses ativos que estão baratos a gente vai construindo a modelagem, né? Você acha que ela cai mais? Você acha que ela sobe mais? Eu não estou querendo saber. É difícil dizer. Mas o que eu ia comentar é o seguinte, a primeira reportagem da revista The Economist desse ano foi justamente falando que o principal evento global que a gente deve viver nesse ano economicamente falando é a reabertura da China que praticamente até o início do ano começou-se a reabrir agora. Teve aquela diminuição, né? O equilíbrio na política de zero Covid, né? A política lá de restrição social. Mas naturalmente é isso... E assim, a gente passou o ano em 2022 todo praticamente só a China não saindo do isolamento, né? E agora que ela voltou a sair então, assim, existe uma expectativa importante que ainda, acho que não está refletida no preço de vale de forma alguma de uma reativação da China e uma pujança econômica que naturalmente pode puxar aí um pouco da gente e aí as exportadoras vão junto, né? Vale, Gerdau, Fusano... Você acha que o fato da China agora excluir o dólar em suas negociações, né? Fez um acordo econômico com a Rússia, com o Brasil, né? De não usar o dólar como moeda de negociação. Você acha que vai refletir alguma coisa ou não? Eu acho que isso fez preço no sentido de entender aquele xadrez geopolítico, sabe? Porque um movimento desse naturalmente não vai agradar os Estados Unidos. Será que a gente teria alguma retaliação comercial por conta disso, né? Então, eu acho que isso no xadrez geopolítico faz preço. A meu ver, eu acho que isso talvez seja mais ruído, né? Naturalmente, tem que entender quais são as principais consequências em termos de balança comercial do Brasil com outros países. mas o que a gente vê realmente é assim, eu acho que independente do mundo ele ir mais para os Estados Unidos ou para a China, eu acho que o Brasil está numa posição bastante competitiva, né? Assim, a gente tem as empresas líderes no setor de commodities, que é uma das principais apostas da gente aqui, né? Então, Suzano, Vale, Petrobras, por mais que tenha muitos dos fundamentos se deterioraram bastante depois do que o novo governo assumiu, mas ainda é uma empresa que, poxa, tem um balanço fantástico, tem pago bons dividendos ainda, né? Isso não deve se perpetuar, mas, enfim, é uma empresa que, poxa, representa bastante do índice, né? Então, pode valer a pena considerar algum percentual na carteira, né? Fora aí, Suzano, a gente não tem, mas as empresas de proteína animal, JBS, Mafrigme, né? Nossa, eu estou tomando um ferro em Mafrigme, que está dando dor de barriga já. É interessante ver, Vale, inclusive a situação de que Cozã entrou super alavancado em Vale, né? Fez uma estrutura até com opções para a Mega se posicionar, abriu mão de parte do que ela tinha e está super alavancado. Então, é um... Corroborando a sua tese, tem players grandes, gigantes, né? Cozã... Eu vou ter uma posição em Cozã. Controu 5, deu 5,5%, alguma coisa assim, do capital inteiro de Vale, né? E você acha interessante entre Vale e Cozã, Vale fica melhor comprar direto do que comprar o... A gente é mais na linha de comprar o papel direto. Tá. Agora, pode ser uma conta interessante. Durante muito tempo, a gente tinha mais exposição em Vale por Bradespar, porque você comprava Vale com desconto, chegou a ser um desconto de 30%. Porque Bradespar só tem Vale... Eu ganhei muito dinheiro. Foi o meu tiro certo. Foi esse aí. Foi um belo tiro. Porque aí, depois, a Bradespar fez redução de capital, deu ações da Vale e fechou o gap lá do desconto. Depois, a gente caiu fora, mas durante muito tempo foi o que a gente fazia. Nunca fiz essa conta do desconto de Cozã. Se fosse alguma coisa, uma arbitragem lá de desconto, como a gente fez com o Bradespar, pode ser interessante. Agora, na Cozã, você tem exposição a outros riscos. Em Bradespar, você tinha menos porque só tinha o papel. Só tinha um papel que era Vale. Mas você tinha o risco que a gente também fazia essa conta do litígio que ela tem desde a época da privatização da Vale, que é um litígio que corre, acho que é um bilhão, um bilhão e meio de reais. Mas mesmo botando isso aí na conta, o desconto era super interessante. O da Cozã, acho que tem que entender quais seriam... É, a Cozã é geotrodinâmica. Ela está endividada, parte dos dividendos vai para pagar. Ela colocou os dividendos para... É engraçado que ela fez um financiamento para comprar e ela já colocou os dividendos do que ela está comprando na conta para pagar os juros, para pagar as parcelas. Foi um super... Uma estrutura bem complexa ali. Sim. A gente está falando de coisas agora e ela está caindo nesse momento 5,3% em um dia. É um ponto interessante. Acho que para eles a flutuação diária não importa tanto nessa visão de longo prazo. Mas vocês usam algum tipo de análise técnica? Não, não usamos. A gente é realmente muito fundamentalista, mais balanço, não é nossa praia. Samuel até gosta de olhar, ele faz a... Eu realmente entendo pouco. Então, ele faz a... Para onde Bovespa deveria ir, se tem um gap no papel, ele até acompanha isso aí. Ele não toma decisão com base nisso, mas ele gosta de ver. Luiz já é mais da linha realmente de... Que é o que a gente segue, a gente é mais de... Realmente balanço, fazer valuation, a gente é mais dessa linha aí. Olha, Minto, eu vi errado. A minha posição não está caindo 5.4, mas hoje ela está subindo, ela está subindo 1%. Olha. Eu acho que esse boom do commodity com essa abertura de China e o mundo começando a ficar mais... Faz muito sentido, assim. Uma coisa que vale a pena olhar com mais carinho. Uma coisa que a gente via muito também era o seguinte, se a gente pegar esse século, o século 21, a primeira década foi uma década fantástica para os mercados emergentes, que foi o último boom do que a nossa Bolsa viveu em dólar, que foi justamente o último ralei que Lula pegou, 2002 para frente até 2008. E foi a última década perdida dos Estados Unidos. Se você for ver, a Bolsa dos Estados Unidos praticamente de 2000 a 2010 andou nada, ficou no zero a zero. Os 10 anos seguintes foram opostos, foram péssimos para mercados emergentes e foram excelentes para mercados desenvolvidos. Quem não tinha posição em Estados Unidos ou coisa assim teve um desempenho muito ruim, muito ruim. só que isso é cíclico, a história é cíclica nesse sentido. Sempre você tem períodos, normalmente décadas, que os mercados desenvolvidos são mais fortes, os mercados emergentes são mais fortes e eles se oscilam. A gente imagina que deve ter uma reversão desse ciclo. Viveu 10 anos de um ciclo de mercado desenvolvido, deve ter uma reversão desse ciclo para mercado emergente. Não sei se vai ser agora, não sei se vai ser próximo ano, mas é uma tese que a gente normalmente conversa com os investidores. Eu acho que é um... Faz sentido, né? É interessante. Você também está com essa cabeça. Eu tenho uma visão de ciclos e acho que a gente está perto de chegar num gatilho no início de um grande ciclo de alta para a gente. Tem várias coisas que corroboram, que meio que se alinham para essa dinâmica, para essa visão. Eu sigo muito isso. Eu também 100% renda variável, ações e opções até 100%. Hoje em dia já é 120%. Então, um pouco alavancado. Não recomendo, pessoal. Principalmente, vocês estão começando. Já faz mais de 10 anos que eu brinco disso. Mas agora, falando um pouco meio que nessa linha da situação mais momentânea. Hoje, a gente tem a situação dos juros quase 14%. A gente tem o arcabouço fiscal que o governo trouxe para controlar os gastos, aumentar a receita. O que você acha disso tudo? Você acha que não sei se vocês podem emitir uma opinião, se vocês acham que o arcabouço é bom ou ruim? Isso vai afetar a nossa Bolsa? O que vocês estão esperando disso tudo? Vamos lá. Falando primeiro dos juros, depois eu falo da parte do fiscal. O que a gente vê é o seguinte, estamos em 14%. A gente está com essa taxa desde agosto do ano passado, que o BC só vem mantendo a taxa de juros nesse patamar. A gente viu que esse movimento de aperto monetário o Banco Central brasileiro fez praticamente 18 meses antes dos outros bancos centrais, especialmente o Fed. Então, a gente já iniciou um ciclo de aperto bem antes dos outros bancos. Por conta disso, a gente conseguiu até ter um desempenho em termos de controle de inflação melhor do que muitas economias, melhor até que os Estados Unidos, muito melhor até do que a própria Zona do Eiro, que ficou com praticamente 10% em 2022. Mas, naturalmente, a gente tem um nível de incerteza importante que está na conta e eu acho que isso vem freando o próprio Banco Central a reduzir essa taxa de juros. Até pelos próprios modelos, a gente vê que essa taxa ainda é necessária para conter a inflação. Como começam a ter sinais de desaceleração econômica, eu acho que isso é uma sinalização importante para o Banco Central para entender que isso está chegando na ponta, ele vai conseguir controlar o preço e, eventualmente, ele deve voltar a ter uma expectativa de redução de preço. A gente ouviu dele nessa semana que ele enxerga que normalmente as pessoas criticam muito essa questão de ter a taxa de juros alta, só que as pessoas não levam em consideração que existe um custo de você ter uma taxa de juros alta que tem a ponta na economia, naturalmente, isso aumenta desemprego, isso diminui a atividade econômica, está quebrando muitas empresas, quebrando empresas, mas tem o outro custo que é o custo de você não querer controlar a inflação, que esse é um custo de muito longo prazo e pode ser estrutural, como a Argentina, como economias que a gente viu que realmente foi justamente por uma questão de não ter o controle, um combate mais ferrenho à inflação, então eu acho que o Banco Central nesse sentido tem feito o papel correto. A grande questão é que, num cenário extremo, pode ser que a taxa de juros aumente, não seria impossível, mas eu acho que, e é muito do consenso de mercado, que estaria muito mais próximo de a gente começar a ver uma redução dessa taxa do que uma nova elevação, a gente já está estabilizado nessa taxa, como eu comentei, desde agosto, então eu acho que uma expectativa de redução dessa taxa de juros pode realmente levar a uma descompressão de prêmio de risco do mercado importante, ou seja, o camarada, trocando mil, o camarada querer abrir mão daqueles 14% para surfar uma nova recuperação da Bolsa. Hoje a Bolsa tem esse concorrente que é quase desleal de 14%, como a gente falou, livre de risco, com liquidez, garantia, e sem oscilação, então realmente é um competidor importante. Quando a gente tem vindo para a parte política e fiscal, eu acho que hoje está sendo o principal risco econômico do Brasil. De novo, a gente acha que a Bolsa está muito barata, a gente analisa o balanço das empresas, tem muito fundamento ainda, mesmo que você tenha uma desaceleração dos resultados das empresas, mesmo que você imagine que o lucro caia muito, o preço sobre lucro ainda está em um patamar muito descontado, então é uma oportunidade importante. Mas a questão política realmente é um cenário de grande certeza, e eu acho que a gente e o mercado vinha comprando uma expectativa do que poderia ser esse novo governo que foi se degradando cada vez mais, pela própria discurso do governo. O que pelo menos eu acho que tem, olhando o copo meio cheio, é que a gente tem visto que o Ministério da Fazenda tem tido boas intenções, por mais que não sejam as melhores das intenções ou como a gente poderia esperar o melhor dos cenários, mas eu acho que tem tido boas intenções, então o arcabouço fiscal eu acho que ele reduz o risco de cauda de um cenário catastrófico. Eu acho que não é o melhor dos mundos, naturalmente ele deve elevar a questão do gasto público e naturalmente também elevar a procura por arrecadação, o arcabouço do jeito que veio é um arcabouço que ele busca aumentar a arrecadação, que é o que deve vir com a reforma tributária, então naturalmente isso é muito ruim para a economia quando você pensa especialmente em longo prazo, por uma questão estrutural. para o curto prazo, para o mercado pode ser até um ok, a gente sabe que pelo menos a gente não vai ir para o precipício no curto prazo, mas eu acho que não deve ser um mecanismo assim do ideal. Claro que ainda vai ter muita discussão, isso ainda deve passar pela Câmara, pelo Senado, a gente ainda tem visto pouco e eu acho que sim, politicamente falando, eu acho que isso ainda é um ponto importante que a gente precisa ver, a gente tem visto ainda pouco esses atores políticos da Câmara e do Senado arbitrando o que vem acontecendo, que em tese uma das calmas ou um dos vieses positivos que o mercado viu é que em linha geral foi um Congresso e um Senado mais voltado para o centro-direita, mas ainda não teve tanta essa atuação no sentido de conter essas iniciativas, então eu acho que isso é um das cenas para os próximos capítulos para a gente acompanhar. O pessoal está elogiando bastante o Haddad, então eu acho que isso também corrobora com o que você vem falando, então eu acho que o Haddad, Paulo Guedes chamando ele de liberal enrustido, e eu acho que assim, o Brasil, eu vi até uma notícia agora do, saiu falando, o presidente do Banco Central deu uma declaração que gostou do arcabouço, gostou do que viu, uma coisa é ver, uma coisa é executar, eu acho que a gente teve aqui um outro convidado, que teve podcast semana passada, e ele falou exatamente isso, tipo, vamos ver o que vai ser executado desse arcabouço, primeiro ele tem que ser aprovado, eu acho que talvez não vai ter muita dificuldade, uma vez que o presidente do Banco Central também está falando, a gente gostou e tal, tecnicamente falando, está bacana, tudo bem que muitos influenciadores vêm postando aí falando que o arcabouço fiscal é o calabouço fiscal, e que vai precisar aumentar muito essa renda aí de imposto, e por aí vai, a gente vê aí as notícias populares, é a famosa Shein sendo taxada, e nunca tinha visto isso antes, nos últimos três anos, as pessoas comprando, 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 e nunca foi taxado, e aí todo mundo está sendo taxado por valores, do valor do dobro do produto, e eu acho que ele vai tentar tirar mais dinheiro de algum lugar, e vai taxar, 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 mas vai taxar quem? Vai taxar o bolso do povo, vai taxar as empresas, as empresas lá de fora, como é que vai ser essa execução? Então, acho que tudo vai depender muito dessa questão da execução. Eu acho que assim, a gente como brasileiro, realmente o cenário ideal, que era o que estava sendo, pelo menos foi tentado implantar, também não vou dizer que foi implantado na sua maestria, mas era um direcionamento que tinha do governo anterior, e você reduziu o tamanho do Estado, e na ponta você reduzia a arrecadação, você reduzia o nível de tributação que a gente paga, então isso traz outra dinâmica para a economia. Se a gente vai na linha de voltar a aumentar o gasto público, de voltar a usar o balanço do governo, de voltar o banco, o governo ser um estimulador da economia na ponta, então isso aí no cenário lá na frente vai trazer realmente a arrecadação, a volta de aumento de tributo, e isso vai ser uma grande equação difícil, porque a gente já paga bastante imposto, a gente já tem um sistema tributário elevadíssimo, e aí como é que você vai aumentar o sistema tributário elevadíssimo no período que a economia está desacelerando? Você vai desacelerar mais ainda, então vai realmente chegar num que é da questão complexo. Está chegando num ponto político complicado para o governo, o Bolsonaro voltou e falaram, isso vai ser oposição, ele não, o governo é a própria posição dele. E de fato é, nesses últimos três meses estão feitos várias coisas, eles estão dentro do próprio partido, eles se batem, eles se brigam, eu vi o... As declarações se batem. Quanto o Roberto Campos falou, não, legal, o arcabouço, teve o cara do PT falando que aquilo era negociar com, usou um termo extremamente agressivo, assim, pejorativo, era negociar com, não lembro o termo que ele falou, mas assim, se vocês pesquisarem, vocês vão achar. Então, é realmente, ele falou, a atuação do Congresso, a gente não está vendo, realmente não está vendo, meio que o próprio poder ali, o próprio partido que está no executivo, ele mesmo, parece que ele já é dividido e estão se batendo ali. Acho que se o Congresso ainda fizesse uma posição, tudo parava. E a gente precisa, né? O ruim precisa passar alguma coisa, né? A avaliação das pesquisas que o governo está muito ruim, é uma avaliação, consenso aí, mas é engraçado, porque a gente não está vendo ainda algumas decisões de fato, né? Talvez a mídia também não venha divulgando, mas é mais esse, fala daqui, o Lula fala de lá e o Haddad fala daqui, aí o Haddad toma porrada de cá, o Lula fala outra coisa, ele fala outra coisa. Também essa confusão ali de comunicação que atrapalha a Bolsa também, porque o investidor, acho que a gente está num momento meio crítico, assim, sabe? Falou, mexeu, caiu para 90 e poucos. Pum, ficou quietinho, subiu para 100. Agora a gente está, nesse momento, acabei de desligar o celular aqui, mas deve estar 100 e poucos, 101, então a gente está num momento muito sensível que eu acho que bate muito com o que a gente vem falando da Bolsa querer subir, né? Outro dia eu vi um analista falando bem interessante assim, mano, acontece tudo e a Bolsa não sai dos 100 mil pontos. Parece que ela está esperando as coisas se alinharem, o Estado, tudo etc, a economia em si, para que ela dê uma boa rampada. Não dá para ficar mais barato do que isso. Então acho que é um bom gatilho aí para quem quer pensar e investir em renda variável. Eu particularmente acho que o momento que a Bolsa falar agora a gente vai, ela vai ser mais ou menos o que o Marcelo falou, o Frauda, outro convidado nosso que também é gestor, ele é mais voltado da DI e agora ele está com a posição em Bolsa. Ele falou, a hora que isso subir não vai dar tempo de você entrar. Vai subir para tanto, o pessoal vai dar uma paradinha, o pessoal vai olhar e falar, vou esperar voltar em 100 mil. E aí daí a coisa vai subir de maneira bem agressiva. Eu tenho uma visão também mais ou menos dessa, eu acho que a hora que a coisa aí vai ir em um ritmo muito agressivo e parte das pessoas vão perder o bonde ali. Como que... Aqui a gente já parte para o campo da especulação, mas o que você acha que deve acontecer? Você acha que acabou, se ela começa a andar num ritmo forte, você acha que tem potencial de chegar em 200 mil pontos, por exemplo? O que você vê? Olha, eu acho que assim, enquanto que... Para mim, enquanto que existia a incerteza nesse campo fiscal, a gente não vai conseguir ter uma trajetória de fechamento dos juros. Enquanto que os juros não fecharem, a Bolsa não vai andar. A Bolsa realmente deve ficar aí muito próximo desse patamar, deve subir um pouco aqui, um pouco acolá, mas realmente precisa dessa trajetória de fechamento da Coventure para a Bolsa andar. Não estou falando de 100 para 110 ou 120, estou falando de realmente uma recuperação vigente, uma recuperação forte. Você pega a Bolsa em dólar aqui, a gente está amigo há muitos anos, há mais de 10 anos. Então, realmente, tem um espaço para a recuperação da Bolsa muito forte. Mas a gente precisa ter esses fundamentos muito bem endereçados para a gente conseguir ver a recuperação. Você acha que ela vai subir de forma agressiva? Eu acho que foi muito o que a gente viveu em 2016, por exemplo. Mesmo que foi um ano que ainda economicamente foi difícil, você começou a ter uma arrumação da casa, você começou a ter um fechamento da taxa de juros e você, naturalmente, teve uma recuperação da Bolsa fantástica. Eu não imagino que a gente deve viver um período de depressão econômica como a gente viveu lá em 14, 15, acho que 15, 16. 14 foi 0 a 0, 14 foi estagnado, 15, 16 foi, cada um dos anos, uma desaceleração econômica de 3,5%, 3, 3,5%. A gente não espera que a gente deve ver um período de depressão econômica dessa como teve. Até porque a conjuntura macroeconômica era muito pior naquela época. Eu acho que ali, realmente, o governo foi em uma direção muito pior do que o que a gente teve aqui, ou está tendo aqui. A gente teve PIB negativo, a gente teve uns índices bem bizarros, assim, inéditos até. Terrível, terrível. Você acha que isso, e aí eu lembro que a Bolsa em 2018, 2019, deu uma euforia, assim, gigantesca, e você acha que isso pode se repetir agora para 2020? É que eu estou imaginando o seguinte, quando o Campos Neto abaixar 0,25, o povo já vai começar falando, agora a Bolsa vai, porque vai começar a cair. E o mercado antecipa muito, você vê, o Banco Central continua com o mesmo tom do que ele vinha tendo, só que o mercado já começou a precificar uma redução da taxa de juros. A curva de juros já está... Já fechou bastante, então... Mas é um pouco do que o Campos Neto disse ontem, que perguntaram para ele sobre as expectativas, por que ele se importa com as expectativas, e aí ele, de maneira bem resumida, ele disse o seguinte, que a credibilidade das instituições é algo muito importante. Quando o governo tem esses desencontros, atrapalha a expectativa, e se o Banco Central tiver a credibilidade dele, a hora que ele tomar a decisão de vamos abaixar o 0,25, porque realmente o mercado vai falar, não, esse pessoal sabe o que está fazendo, vai trazer uma confiança. Aí ele diz assim, que quando você tem a credibilidade, você faz uma promessa, o que seria? A gente vai começar um ciclo de afrouxamento monetário. isso significa que você sabe o que está fazendo, você tem uma credibilidade e o mercado traz a presente o benefício da sua promessa. Então ele olha, se esse pessoal está fazendo, eles são críveis, eles têm credibilidade, então a gente acredita que é verdade, então a gente vai seguir na linha deles. Então eles acabam tendo um certo controle da direção da coisa a partir da credibilidade onde você move as expectativas e mexe com a taxa de juros do mercado inteiro. Então eu acho que eles estão não brincando, é um trabalho sério, mas eles estão trabalhando em cima disso, de nós só vamos nos mover abaixo do momento que a gente tiver a confiança. Para quê? Para que o dia que a gente se mover, o mercado inteiro vim atrás. Isso é bom mesmo. Então é meio que um pouco que você falou que se ele achar 0,25 vem, só que ele só vai fazer isso, ele vai ser o cara conservador, só vai fazer isso, a sensação é que na hora que tiver um caminho livre pela frente para que consiga levar o mercado inteiro junto. E realmente vai ser um Deus nos acudas. Ele chegou até a falar na semana passada ou duas semanas atrás, ele chegou a comentar que o juros devia estar 20 e poucos por cento. Não sei se você chegou a ver isso. Para controlar a inflação e ir para a meta. Para a inflação e ir para a meta. E isso já deu um rebuliço. Porra, cara. Colabora. Entendeu? Indo para o específico, vocês fazem um bottom up, começa no ativo específico, tem algum ativo que vocês acham que é o mais atrativo de todos? Tem alguma coisa que vocês falam, meu Deus, não é possível. Isso é uma boa pergunta. Se eu tivesse uma nota de 50 aqui, eu comprava. Se eu tivesse sobrando aqui na minha carteira, eu comprava mais 50 reais disso aqui. Famoso colzinho rustido de Jimmy Carvalho. Geralmente, onde a gente tem a maior exposição, onde a gente tem um maior nível de segurança, de margem de segurança do que a gente montou. Então, eu acho que talvez um dos ativos mais descontados em bolsa realmente é Vale. Mas, a gente estava falando de lojas Renner, eu acho que também é um ativo que a gente começou a montar a posição há pouco tempo, a gente nunca teve, sempre admirou, mas nunca tivemos. Começamos a comprar agora. Eu acho que também é um que está realmente muito descontado. Agora, claro, num cenário de incerteza, você tem uma poção em Vale, é muito mais confortável você ter uma poção em Renner. Estamos falando de uma grande exportadora, tem receita em dólar, vende para o mundo todo. Então, você dorme muito mais tranquilo do que em uma varejista que, poxa, depende do ciclo de crédito, varejo é extremamente cíclico. Muitas empresas morrem no meio do caminho. Lógico que a Renner eu acho que é uma empresa super de qualidade dentro do Varejo, mas muitas de grande qualidade também passaram no meio do caminho. Então, eu acho que Vale é o lugar que você encontra um desconto muito alto para uma qualidade desproporcional. Agora, tem outras empresas também que estão muito baratas. Por exemplo, agora também tem apetite de ter estômago. Por exemplo, MRV é um papel que a gente tem bastante, construção civil. Sim, também. É super barato, muito descontado. Agora, lógico, ciclo de crédito, se tiver um período de desaceleração econômica, a gente vê que o período que as construtoras mais morreram foi no período de Dilma, que foi todo um caos para a indústria do mercado imobiliário. Mas, a empresa, de novo, super de qualidade, tem a operação nos Estados Unidos, uma família super empreendedora, conhece muito o negócio na mão, então, é um bom papel. Outro que a gente tem, que a gente era BR Malls e acabou ganhando, foi a Aliança Sonai. A gente, tivemos até com eles aqui essa semana, então, eu acho que é um papel também que está super descontado. Dentro dos shoppings é o mais barato. A gente conversou com o pessoal, eu acho que, assim, eles estão indo em uma direção super correta, acho que ainda estão capturando as sinergias da fusão, mas, assim, eu acho que é um papel interessante para se ter, tem uma diversificação geográfica maior, tem uma diversificação de perfil de imóvel, de shopping também maior, então, eu acho que é um papel interessante para se ter também. É um papel que está indo na linha que para a gente é bem interessante, que está indo na linha de realmente gerar caixa, distribuir dividendos, então, eu acho que é um papel legal para considerar. Qual que é o código? Eu tinha BR Malls e aí transformou, eu olhei isso na carteira outro dia, o que é isso que eu tenho na minha carteira? Mudou. Eu nem sei o que é. A linha Sonai, a LSO3. É mesmo? E é legal que, assim, ela já fez uma fusão, porque a linha se fusionou com a Sonai, e agora BR Malls, então, é um time que sabe tocar essas sinergias, eu acho que é um papel legal. Tem muitos anos de gestão de shopping, mas é engraçado, sei lá, eu fico um pouco receoso porque o varejo quebrando, a loja do Marisa fechando 90 lojas essa semana, Americanas, esse caos, Americanas está presente em quase todos os shoppings do Brasil dando calote, então, sei lá, fica um pouco receoso porque o varejo está dentro, é meio que consequência ali da performance do shopping, porque você pega grandes varejistas, cara, são as âncoras, quando você abre um shopping, eu trabalhei como lojista, então eu tive um pouco dessa experiência, e me preocupa um pouco exatamente isso, os papéis estão descontados, mas ao mesmo tempo não tinham essa crise de varejo ainda, que está estourada agora, e então, porra, a gente está vendo muita empresa de varejo quebrando, fechando lojas, empresas grandes e que representam boa parte dos aluguéis ali, dos shoppings, você entra em uma americanas no shopping, ela é gigantesca dentro do shopping, você entra em uma marisa, ela é gigantesca, então me preocupa um pouco esse, sei lá, sim, sim, você está certíssimo, e realmente, esses papéis nunca ficam de graça por nada, normalmente papéis, assim como a gente gosta de comprar papel mais descontado, é porque são papéis que estão vivendo algum momento mais tenebroso, um pouco mais complicado, a grande questão é se ele é circunstancial ou se ele se resolve, lá atrás a gente teve muita, a gente comprou Magazine Luiza quando estava na bacia das almas, todo mundo achava que ia quebrar, Magazine Luiza vai quebrar, Magazine Luiza vai quebrar, e foi quando a gente começou a montar a posição, e foi uma das grandes tacadas assim que a gente deu no fundo, verdade, assim como o pessoal do Black, o Breda, o Breda ficou bem famoso, o Alaska Black, o fundo, que foi muito engraçado, foi a primeira vez na vida que eu vejo pessoas conversando num bar assim sobre um fundo, cara, tem uma posição gigante porque os caras estão performando pra caramba, e o cara surfou, Magazine Luiza, ele chegou a ter uma posição gigantesca em Magazine Luiza. Só que foi ele que não soltou, não foi? Não, ele foi soltando aos poucos. Aos poucos, sim. A gente já, não temos mais nada da empresa, já caiu fora faz bastante tempo. Ele entrou e saiu bem meio que na hora certa, ele montou a posição na hora certa, ele surfou gigante, aí ele foi desfazendo, desfazendo, e ao mesmo tempo a empresa foi desfarelando. do fundo teve um problema aí depois deu pau. Covid, mas foi na época da pandemia. Sim, sim. Na época da pandemia. Sim. Mas ele surfou o Magazine Luiza. A gente vendeu muito antes dele, ele embolsou boa parte do seu movimento. não sei como ainda está hoje, mas a gente saiu bem antes. Não, o Alasca deu pau nos fundos lá. Ah, eu não sei qual que é isso. A gente tem que chamar ele para ele explicar aqui, eu não sei direito. Eu sei, eu só vi o gráfico. Fica o convite aí. Achei confuso lá, não sei, não vou nem poupar, porque eu realmente não me dei trabalho de emprego. Mas eu lembro da fama, acho que foi em 2019, se eu não me engano. Eles ficaram muito famosos, só falavam, e o Breda estava numa exposição muito grande da mídia. Rede social, Twitter, bombando, e mercado em euforia, 2019 foi uma euforia muito grande. Aí virou aquela coisa, qual que é a nova Magalu? Hoje em dia, ninguém quer saber mais qual que é a nova Magalu. É verdade. A galera comprou o Magazine Luiza no final de 2020, 2021, agora está chorando sangue. Verdade, verdade. Eu também fumo em Magazine. Eu só tenho umas opções. Opção, beleza, vai zerar lá, mas se um dia subir aquilo lá, sobe um explode. Perdi uns 10. A ideia da opção é essa, aproveitar, pôr uma exposição menor, mas aproveitar uma alavancagem, no caso ali. Muito bom. Muito bom. Eu ia perguntar alguma coisa que eu esqueci. Eu tento manter algumas perguntas na cabeça para não ficar aqui. Tem um podcast legal do Lex Friedman, que é de tecnologia e ciência, e aí ele é bem tranquilo, eu fico pensando, ele para, aí ele pensa, ele olha, ele lê. A gente tem que ter mais calma também, e tranquilo, está tudo certo. Deixa eu te perguntar, se eu quero investir em alguma coisa com vocês, como que eu encontro? O seu fundo, o seu wealth, como que a gente entra em contato com vocês? Bem, a gente está nas mídias sociais, então o Instagram da gente é aberto, lá também dá para falar direto da gente com o WhatsApp, tem um pessoal que... Tudo Finacap? Tudo Finacap, é arroba Finacap, F-I-N-A-C-A-P, então, tanto pelo Instagram quanto pelo WhatsApp, dá para chegar, no site também tem o nosso WhatsApp, também dá para mandar um e-mail, finacap.com.br, qualquer desses meios a gente lhe atende. Se você quiser comprar o fundo diretamente, os fundos estão no BTG, na Toro, na Oafutura, Guide, estão em várias plataformas. Qual que é o nome do fundo? O fundo de ações é Finacap, Mauristade FIA, Mauristade, é outra historinha, Mauristade era o nome de Recife na época da ocupação holandesa, era Cidade Maurícia, só que esse nome não somente é uma referência à nossa cidade, também é uma referência muito ao mercado de capitais, porque a expedição holandesa para Recife foi uma das primeiras companhias a ter ações listadas em bolsa, que foi justamente que o senhor era Maurício Nassau, que veio justamente para, praticamente, o Maurício Nassau era como se fosse o CEO dessa companhia, essa expedição que culminou em Recife, então não somente tinha uma referência à nossa cidade, mas também uma referência ao mercado de capitais. Então o nome do fundo é esse, Finacap, Mauristade Fia, se botar Finacap, fundo de ações vai aparecer também. O fundo de previdência, qualquer corretor credenciado a Icatu distribui, mas também tem nas plataformas. É legal a previdência você fazer junto com o profissional, porque tem que escolher se é um P, um VGBL, progressivo, regressivo, definir os beneficiários, então eu acho que previdência vale a pena você ter uma assessoria de alguém que realmente conheça o produto. O fundo multimercado também, Finacap Fia, está disponível nas mesmas plataformas. O trabalho do Elf, ele é um trabalho para clientes que tenham uma disponibilidade financeira de um milhão de reais. E aí a gente consegue fazer o trabalho, a gente abre uma conta ou no BTG ou na XP, faz a administração da carteira, a gente não ganha comissão de produto, é apenas uma taxa para administrar a carteira e o cliente tem um cashback de tudo. É um modelo mais fiduciário, você não distribui produto e ganha a taxa para administrar aquela carteira. Então é também um serviço. É um modelo consultor, CEA? Exatamente. A única diferença é que a gente cria uma carteira que a gente executa, a gente faz as ordens. A gente define um plano, uma política de investimento, chamado IPS, define o perfil, define como é que vai ser a estratégia da carteira e aí a gente executa a carteira pelo cliente. É como se você contratasse um family office. Você contrata um gestor para tocar a sua carteira. Legal. Na estrutura de um family office. Posso fazer o jabá nosso. porque na assessoria da OTM você também pode conversar com o seu assessor, falar que você viu esse podcast e que você está interessado em investir no fundo da Finacap. Está vendo? Perfeito. Muito mais fácil. Muito mais fácil. Muito mais fácil. Perfeito. Está vendo? Nosso patrocinador oficial aqui é a OTM Invest. Nós mesmos nos patrocinamos, o que é muito bom. É verdade. Pessoal, falando aqui da OTM, a gente está aqui dentro do escritório da OTM. Se você quiser fazer parte da lista de espera, a OTM foi criada para atender os nossos alunos, mas a gente está com a lista de espera. Caso você queira resolver seus problemas em relação à corretora para operar opções, a OTM a gente tem assessores especializados, os caras manjam muito. Basicamente, você consegue operar até sem plataforma, os caras você combina com ele o que você quer, ele te manda já a ordem pronta, você só se confirmar lá, os caras são bons. Abre o strike para você, faz tudo para você. A gente abre opção nova, se você quiser fazer uma opção que não existe, a gente abre flexível. Sabia que a gente já fez uma opção para dois anos e meio? Poxa! É novidade, hein? É. A bolsa tem um limite de prazo para opções de dois anos, a gente trabalha muito com opções longas. A gente tem uma visão de... Eu sou investidor de longo prazo e utilizo opções, tanto para comprar ações, para vender ações e também para fazer alguns movimentos mais especulativos, por exemplo. Por exemplo, a MRV. Eu posso comprar, eu acredito que até, na verdade, eu tenho opção que vence em 2025 para a MRV, 2024. Então, é o seguinte, se dentro desses dois anos acontece o cenário que a gente está vendo, a gente pagou mais barato na opção de MRV do que a gente pagaria no Ativa Vista. Então, a gente consegue uma alavancagem aí, depende do valor que a gente paga, três vezes, quatro vezes, dependendo, dez vezes a alta que acontecer. e aí tem uma, a Bolsa tem uma regra para dois anos de opções, só que ela abriu uma exceção para dois anos e meio. E aí, é super engraçado isso, é uma situação, antes de vir a eleição, abriu uma exceção para uma opção de compra de tenda, o ativo tenda, aquela construtora que dá prejuízo, sabe? É ligada a Cirela, não? Não, ela ganhou muito dinheiro na época com Minha Casa Minha Vida, com... Então, mas é que tenda foi criada, eu não lembro se é Cirela ou uma outra grande, ela foi criada embaixo de uma grande, porque ela fazia imóveis mais de luxo, então ele criou uma nova empresa para atender a demanda de baixo custo, entendeu? É, exato. Então, ele está dentro, acho que de um guarda-chuva. Aí, a gente viu isso, que tinha uma opção fora da regra, porque a regra da B3 é opções tem que ter no máximo 25 meses. Essa tinha, sei lá, dois anos e meio, quase três anos. Aí, a gente liga para a bolsa e pergunta, não, não, a regra continua a mesma. Mas por que isso? Aí, é uma exceção. O senhor não sabia disso. é uma opção que foge a regra. E aí, a gente foi ver, a pessoa que quis montar comprou lá um milhão de financeiro mesmo na opção. Não é nem de notion, não é? É nem de notion. Financeiro. Financeiro. Não, um milhão de notion qualquer um faz agora, dependendo do preço. Mas é para... O cara colocou um milhão assim, comprando essa opção. Aí era para... Acho que é junho. Hoje em dia, já não tem tanto. Já está mais ou menos quase dois anos. Acho que é junho de 2025. É legal, né? Poxa. É engraçado, porque assim, a gente que está mais um super percussor na área de opções longas, principalmente, a gente começa a ver umas coisas diferentes, né? É um mercado mais nu, mais transparente ali, porque você vê o que as pessoas estão fazendo. Aí você vê o cara. Um pouquinho antes da eleição, sai um milhão de reais numa empresa que dá prejuízo há anos, que é ligada à Minha Casa Minha Vida. É. Você já começa a criar cenários no seu mês. Teoria da conspiração. Teoria da conspiração, talvez. Mas aí eu coloquei lá uns 10, 20 mil reais. É, mas vai que, né? Eu tinha colocado em Gafisa. Gafisa explodiu, deu um bom lucro. Eu falei, vou pegar parte disso aqui. A gente fez 60 mil, alguma coisa assim, com Gafisa. E também, outra construtora mega complicada, teve a briga dos controladores, as opções explodiram. Falei, vamos bolsar parte do dinheiro, parte disso aqui, vou continuar no setor, só que eu vou... Pô, eu vi isso aqui acontecendo, o cara colocou um milhão de reais, se ele vai perder um milhão, eu perco 20. Vamos ver. É. Mas é legal. É legal. É um mercado, você vê as coisas acontecendo assim. Um mercado muito líquido, as coisas se disfarçam, né? O cara entra, você vê um gráficozinho um pouquinho diferente, um volumezinho um pouquinho diferente. Nas opções, não é tudo muito cru ali, né? Você vê... Muito market maker, muito... Então, você começa a ver coisas diferentes. É meia dúzia de pessoas operando, né? Então, você... Pô, vai dar. Você vê as coisas anômalas. É que o pessoal acha que não tem liquidez. O grande negócio ali é exatamente isso. O que o Jimmy descobriu foi exatamente isso, né? Você não trada, você trada com robôs que são market makers, que tem ali configurações que quando você vai baixando o precinho, de repente a compra acontece, né? O book não tem nada, tá zerado. E aí você vai dando ordem, vai dando ordem. É, basicamente, quase todas as opções hoje, assim, a gente tem exceção de algumas, mas quase todas a gente consegue fechar negócio, porque tem players que programaram o robô para ficar monitorando os books. Então, ele coloca uma faixa de preço que ele acha razoável. Se você chega nessa faixa de preço, ele executa contigo. Então, às vezes, é uma operação que você vê para dois anos que, poxa, você espera que... Hoje, em dois anos, eu espero que, sei lá, alguns ativos subam bastante, né? Subam, sabe? 50%, 100%. Principalmente ativo que apanhou muito, né? Então, a faixa de preço que o cara cobra de você, ele geralmente põe ali um modelo matemático Black in Shows, mais 10%. Para você, tudo bem. Eu pago isso a mais aí, não tem problema. Então, é legal isso aí. Mas a gente desviou, não sei, só é engraçado, né? Essa questão do mercado, como a gente tem alguns pontos, igual essa exceção. Por que a bolsa está fazendo exceção? Se eu quero abrir uma exceção, eu não abro para mim. É, verdade. Você se mexe com opções lá? Tem alguma coisa em relação a derivativos? Alguma coisa em relação a... Não, a única coisa que a gente tem no fundo multimercado, a gente tem um comprado no contrato de ideia futuro para 25. Que a gente travou uma taxa lá atrás e carregou. Mas fazemos muito pouco. Legal. Bem pouco. Foi de bola. Bem interessante, achei muito interessante. É bacana, é o universo à parte. A gente pode combinar de visitar Recife, né? Já que você nunca foi. Eu nunca fui para Poço de Galinhas, que é super bacana. Então, acho que a gente pode passar uma tarde lá, trocar uma ideia, falar sobre isso, opções e dar alguns esclarecimentos aí. Muito bacana, gostei. Acho que vai ser legal, hein? Está fechado. Bacana, bacana. Eu concordo. Uma semelhinha em Poço de Galinhas. Depois eu vou te mostrar as fotos. É, porque eu não conheço nada mesmo. Paraíso. Poço de Galinhas é zero. Mas é legal, meu foco é a longo prazo também. Eu tenho posições que eu carrego por bastante tempo, mas tudo eu... Eu entro através de opções, eu saio através de opções e algumas coisas eu tenho um pouco do especulativo também. Essas posições que eu comentei de risco e tal, são coisas mais especulativas, mas o meu core ali, a base da estratégia é uma estratégia de longo prazo também. A gente tem princípios parecidos, assim, né? Isso. Operacionaliza de uma forma diferente, mas as ideias são as mesmas. Exato. Perfeito. Muito bom. Alexandre, obrigado por ter aceitado o nosso convite, obrigado por estar aqui com a gente. Tem alguma mensagem final que você quer deixar aí para os nossos telespectadores? Não, muito obrigado. Eu realmente agradecer a Jimmy e Tomé, realmente foi um prazer estar com vocês, foi uma conversa super agradável. Eu acho que, assim, a principal mensagem que eu posso passar é sempre legal a gente falar de mercado, falar de um papel, falar de outro, quer que tenha expectativa, etc. Mas o que a gente sabe que realmente dá certo é você ser um investidor consistente, né? Você ter uma poupança lá mensal, uma poupança que eu digo, você sempre guardar recursos para investir e isso pensar no longo prazo, né? Acho que para o investidor que, claro, tem aquele que gosta de ver o minuto a minuto lá, acompanhar a bolsa de perto, etc. Mas são realmente para aqueles que têm estômago para isso, né? Aqueles que não têm, é preferível que não fique olhando o tempo todo, né? E eu acho que tem um bom profissional, sabe? Vocês têm esse braço de assessoria, eu acho que tem um profissional que ajude a pessoa a trilhar esse mercado é importantíssimo, né? Eu acho que a pessoa conhecer, se educar, saber aquilo é também super importante, mas acho que ter um profissional, sabe? Eu sempre, eu sempre que falo, quando você quer ver uma coisa de saúde, você vai no médico, quando você quer, poxa, ver alguma questão legal, você vai no advogado, um dente vai no dentista, então eu acho que de investimento tem que recorrer a assessores aí como vocês também, eu acho que isso é importantíssimo. Boa. Perfeito, acho fundamental também. Cerramos aqui. Obrigado por estar com a gente, a gente é a Fulcifas das redes sociais, arroba Finacap, certo? Arroba Finacap, fala. Pessoal, sigam o Alexandre, sigam a Finacap, Alexandre, muito obrigado, obrigado Tomás por estar aqui com a gente mais uma vez. muito bom, hein? Muito bom, pessoal, obrigado, me sigam lá no Instagram, arroba carvalho.dimi, e se eu tiver, ah, eu estou participando lá do prêmio iBest de conteúdo financeiro em Florianópolis. iBest ou iBest? Eu não sei, eu nem sei o que é isso, me falaram que eu estou lá, eu achei legal, falei, a gente tem que ganhar para representar as opções, o pessoal já fala, quem que é isso, rapaz, fala, pessoal, eu estou aqui para falar de opções, eu estou aqui para pregar a palavra, mas é sério, vamos representar, vou deixar o link aqui na descrição também, clica aí, vota em mim, dá para votar todos os dias. Vota em mim. Eu vi que os caras que estão lá em primeiro, eles ficam postando todos os dias e falam votar de novo, então façam isso. É, dá para votar mais de uma vez, dá para votar todo dia. Dá para votar todo dia. Se vocês puderem ajudar aí. Pessoal, obrigado por estar aqui com a gente até agora, um grande abraço e até o próximo vídeo. Foi. Boa.